E sendo CDL, automaticamente a pessoa tem autorização então para botar as pessoas no SDC? Sim, ele inclusive pode botar sem ligar lá para o CDL, ele pode botar lá do seu próprio sistema. Ele mesmo pode estar sem ligar para o CDL. E outro benefício muito grande que nós tivemos também para o consumidor, que ele, não pelos nossos lojistas, que ele simplesmente, ele pode, chegou um cidadão lá, que ele lesou ele lá com algum valor, na mesma hora ele protege os outros para evitar que valam. Então, todos isso é um conjunto de estudos que a gente faz para que os lojistas... Hoje as margens de lucro são muito apertadas. Se perder uma venda, em antipato, ele vai vender um monte de coisa mais para tirar aquela margem que ele perdeu. Então, o CDL, o SPC e o SPC Brasil protegem esses consumidores, que não vão para a tua loja e na loja não vão. Nós temos o SPC e o Serasa também, né? Qual a diferença entre o SPC e o Serasa? O SPC, ele foi criado assim, regional. Regional, inclusive, estadual. O Caxias, por exemplo, tem o SPC deles, de outra cidade. Então, tu teria que ter três despesas. Bom, tu era sócio do CDL, tu era o SPC. Tu era... o Serasa era outra empresa. Tinha que ser sócio do LURS. Aí, tu negativava o cliente no SPC e não no Serasa. Ou vice-versa. Hoje, não. Hoje, o Banco de Dados Nacional, o São Paulo, o SPC Brasil, englobou todo. Então, você pode... Ou se for negativado. Num dado Banco de Copa, ele já vê todos eles. Então, não tem... não está no entamento. E as consultas no SPC podem ser feitas pela internet, pelo telefone? Pode ser fã de várias maneiras. Uma carta, uma ligação, uma... o internet. Hoje, a internet, né? Ou indo lá também, tem várias fãs. E isso para os lojistas. E o consumidor? Tem alguma forma de saber se está com o nome negativado? Tem, tem também. É só ligar para o SPC, é só ligar lá para o CDL e dar seu NCC MPJ, que é mostrar na plataforma. Está sim ou não. E por quanto tempo uma pessoa pode ficar no SPC? Por lei, cinco anos. Depois de cinco anos, ele cai fora automático. Se não pagar a dívida, né? Não, não. Mesmo não pagando, ele não fica fora. Pagando... Pagando... Pagando a dívida. Pagando a dívida. Sim, pagando a dívida. Pagando a dívida, sai na hora. Paga agora, sai na hora. E essa lei, o que ela pode gerar para os lojistas? É, na realidade, a pessoa que está devendo cinco anos, é difícil recuperar o valor. Cinco anos, ela não conseguiu quitar seu débito por algum motivo, sem emprego, se não foi mal. Tem, tem, tem os motivos. Então, vem esse é um encontro, até a rede ouve nessas palestras emocionais, que é um encontro que é uma forma de ele se reabilitar de novo depois. Até, bom, sair do SPC, sair do banco da minha empresa, voltou, até sei, ele vai pagar. Acontece também isso. Então, os dois são beneficiados. Então, para tirar o nome do SPC, o jeito mais rápido e fácil é entrar em contato com a própria loja. E negociar. Ou então, chegar no CDL, né, Fernando, e pedir para que nós negociamos. Entendemos. E nós temos o banco de cobrança, né? Nós estamos lá, em torno de, acho que quase um milhão de cobrança, né? Então, a gente chega lá, o fulano de tal, está devendo cinco mil reais. A gente vai negociar por ele. A gente sente no cidadão a possibilidade dele. A gente está falando, olha, o cidadão lá não pode pagar. Não adianta que ele não vai pagar. A situação dele está difícil, por vários motivos, sei lá. Ele pode, ele ofereceu, sei lá, de 500 a 700. E aí nós informamos ele que pega os dos restos que ele não já pega nada. E eu, então, o credor aceite, aceite que ele está dando uma carta de confiança. Aí eu comento que ele, ele vive de mais em quantas vezes? Eu posso pagar ele em quatro vezes. Aí, no momento que ele pagar a primeira, ele já sai da SPC. E ele já toma fogo para começar a fazer a nossa carta. Isso tudo é nosso trabalho. Fernando, o consumidor que passou esses cinco anos, o nome saiu da SPC, certo? Fica alguma marca lá falando que ele não pagou essa dívida ou não? Ele desaparece totalmente? Desaparece? Totalmente. Não, não. Mas se ele busca o banco de dados, ele aparece que ele era. Mas não está mais. Mas não está mais. Só recuperou, quer dizer, né? Venceu a doença. Agora, se o dinheiro chegando, o remédio, pode, por favor, perguntar. Não, não, mas... Se ele não vai lá. Na verdade, no momento que ele pagou, por lei, ele, automático, ele tem que sair do... O nome dele está limpo. Não aparece, mas qualquer compra, em qualquer lugar que ele for, está limpo. Porque ele fez uma negociação. Ele pagou até que ele venha novamente a entrar, se não pagar o... Cumprir, né? Mas no momento que ele negociou, ele está livre o nome dele. Depois fica num banco de dados, mas não vai causar a ele nenhum dano que vá... E tem outras formas que o consumidor também pode sair do negativo. Por exemplo, ele entra em uma ação na justiça, dizendo, pô, eu vendi um produto, mas eu mandei um produto e não funcionou. E os caras me botaram lá. Aí, os juízes, automático, não sei se é lei ou não, ele manda tirar. E manda os senhores se entenderem. Dão prazo. Aí, se eles não se entenderem, aí se eles voltam, voltam de novo. E tem várias formas de estar negativado, conseguir a... Vamos usar o termo aí, limpar a sua mão. Remy, se chegou a falar sobre o CDL também, dá pra deixar currículo lá. Como é que funciona isso? Eu vou deixar pro meu diretor, eu vou responder, porque nós podemos, com o Lendo Comercial, que bom, esperamos que até os ouvintes da rádio ouvirem, desde... Diz currículo para trabalho. Para trabalho. Olha, o CDL, ele aceita. Pode deixar o currículo, a gente encaminha, porque hoje nós temos uma psicóloga, né, fazendo essa avaliação dos funcionários. E esses currículos, tudo pode ser encaminhado, a psicóloga avaliar, chamar os funcionários para a empresa determinada, conforme o currículo deles. Existe a possibilidade, sim. Porque a maioria, todas as lojas que têm convênio, a gente passa esse processo de avaliação psicológica. Então, pode ser deixado corretamente no CDL, por exemplo. Remy, faltando um pouco mais de um mês aí pro Natal, o que os lojistas estão esperando desse novo dinheiro aqui em Novo Hamburgo? Como é que eles estão se preparando? Hoje nós temos, assim, uma... Ainda um pouco, assim, o mercado está normal. Mas nós estamos agora, nos próximos dias, a segunda parcela do 10 terceiro. E é de costume, ou é tradição do brasileiro, já para a última hora. Isso é o que acontece todos os anos. Com a facilidade de comprar, hoje, cartão de crédito e outras formas de fazer essas compras, incentiva, às vezes, a gente comprar e não sabe o que vai acontecer com o seu salário amanhã. Então, primeiro, o primeiro parceiro do 10 terceiro é passar a dar contas, pagar carminhos atrasados, imposto dos carros, aquele imposto do seu nome, não nos bancos de dados e ficar negativo. A segunda parcela, então, é que vem para que as carros vão ao mercado. É uma tradição dos últimos anos. Então, a nossa perspectiva é muito boa, que, em torno de... Eu acredito que nós temos, assim, uma média, de 6, 6,5% a 7%. Um aumento de vendas. É, comparando com a do ano passado. Sendo que tem três datas especiais que tem esse percentual de venda. Então, o Natal sempre é um pouco mais, que é o dia das mães, dia dos namorados e Natal. As outras datas, dia dos pais, Páscoa, assim, eles têm estabelecido, assim, em torno de 2, 3%, mas, e aqui em Nova Angulha, todos os anos em Nova Angulha. E essas datas especiais são de 6% a 7%, comparando com o ano passado. A nível de Estado, o que a gente participa da Federação, é em torno de 10 a 12%. Sendo que alguns segmentos puxam mais, outros bastam, mas, em uma média, dão em torno de 10%. Fernando, qual é o problema, nessa época do ano, de se usar muito cartão de crédito? Isso pode gerar uma bolha financeira? A pessoa não tem dinheiro para pagar, o consumidor, não tendo dinheiro para pagar, o comerciador fica sem receber? Não, eu acredito que não. Inclusive, até, em termos de segurança, até é muito bom o uso do cartão de crédito. Porque hoje estão, a preocupação maior é a segurança, e o pessoal com o décimo terceiro, levando dinheiro na carteira, é muito perigoso. Então, o cartão de crédito é ótimo, vai ser muito bem usado esse final de ano, para o lojista, vem bem acelerado. Tivemos, uma semana atrasada, um caso aqui, em Novo Hamburgo. Um cidadão tinha um comércio, e foi fazer um lanche, e levou mil reais na carteira. E quando estava no, entrou no assaltante, e ele puxou a carteira e caiu o dinheiro todo no chão. Os caras, tudo o que eles queriam, juntaram o dinheiro dele e não queriam mais nada da lancheira, foram embora com os mil reais dele. Então, cartão de crédito vai ser ótimo, assim, o pessoal carregar o cartão, e só ter o cuidado, né? Não comprar aquela coisa além do que deve, né? Para não, depois, não sofrer as consequências. E fazer um planejamento. Um planejamento de compra, é correto. O Café Comunitário está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença do presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, aqui de Novo Hamburgo, Remy Carazaio. Muito obrigado pela participação, Remy. Deixa um bocadinho para a nossa audiência. Foi, assim, um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com os ouvintes da Rádio Fevole. E essa casa que sempre nos acordeu bem. Esperamos que no próximo ano nós continuamos trabalhando juntos. e desejar, assim, para todos e a todas as ouvintes da Câmara dos Dirigentes Logistas, da Câmara dos Dirigentes Logistas. Obrigado pela participação, Fernando Chão, que eu perdi para a nossa audiência também. Obrigado também, agradeço essa participação, esse convite. E desejar a todos, né, um feliz Natal, um 2014, né, que tenha muita saúde para todo mundo, né, que Deus esteja com todos e vamos seguir de frente. A CDL vai estar presente sempre, aguardando para qualquer um. E agradeço muito aqui a Rádio Fevole pela nossa participação do CDL durante 2013. e até o próximo sábado. Até lá. Café Comunitário A Voz da Comunidade nas Tardes de Sábado A Voz da Comunidade nas Tardes de Sábado A Voz da Comunidade nas Tardes de Sábado